Olha, gente, que ficou mais lindo ainda. Então, vamos... Oi, eu sou a Luiz Cacau. Eu sou a Laura Cacau. E sejam bem-vindos ao Coisa da Cacau. E hoje, na nossa setinha criativa, nós temos pulseiras de fidget toys. Mas antes, já deixe seu like para ajudar o canal a trazer mais vídeos legais para vocês de fidget toy. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. E vamos ao nosso vídeo. Vamos a mais um tutorial de fidget toy para vocês. Para essa primeira pulseira, nós vamos precisar de EVA, tinta. Eu estou usando aqui em tinta guache, mas você pode usar marcador permanente também. Nós vamos pintar as bolinhas aqui, os olhinhos. Esses olhinhos de bichinho e um pedacinho de velcro. Se você não tiver esses olhinhos aqui, você pode usar essas bolinhas aqui dos comprimidinhos, ó, de cartela de remédio, que também dá super certo. Aí você só basta você colorir. Vamos começar. Para ela não ficar tão fininha assim, eu tenho três peças aqui comigo. Eu vou colar uma na outra. Você pode usar cola quente ou cola líquida mesmo. Cola de silicone, cola instantânea, cola de isopor, cola de EVA. O que você tiver em casa que dá para colar o EVA, você pode fazer. Pronto, eu já colei aqui as três peças para ela não ficar muito fininha. E vamos colocar agora os olhinhos. Você pode colocar só assim, um atrás do outro. Ou então fazer uma graça, colocar assim. Eu vou colocar uma fileira do grande e uma fileira do pequenininho. Nós vamos colar todos aqui nessa poceira. Dessa forma, assim. Olha só, todas coladas. E o bom é que além de apertar, ela ainda faz barulhinho. E já está quase pronta. Vamos colocar agora o pedacinho do velcro. Já colei aqui o velcro. Nas duas extremidades da pulseira. Agora, nós vamos pintar os olhinhos da pulseira. Assim já está bem divertido e bem legal de brincar. Mas vamos pintar para ficar mais bonito ainda. Olha só, já está toda pintada. Enquanto essa aqui seca, nós vamos para a nossa segunda pulseira. Para essa segunda pulseira, nós vamos precisar de pedacinhos de EVA. Cortado assim, quadradinhos. Três tirinhas. O tamanho vai de acordo com o seu braço. Certo? Um pedacinho de velcro para fechar. E o nosso molde. Eu vou usar novamente a bolinha de gude e a tampinha. Para fazer nossos botõezinhos do nosso pop-it. Eu vou usar a tampinha como molde. Aqui como o tamanho da nossa bolinha. E vou marcar onde vão ficar os nossos pop-its. A quantidade é você que escolhe. Só pressionar assim no EVA e ele já fica. Agora eu vou recortar todas essas bolinhas. Ficou assim. Eu vou repetir esse mesmo processo nessas duas outras tirinhas. O próximo passo é modelar as bolhas. Nós vamos modelar as bolhas com a chapinha ou o ferro de passar. Criança, se você for fazer, peça ajuda para a mamãe ou para um adulto, certo? Se você for criança, não mexa com ferro e nem com chapinha porque queima e pode machucar a mãozinha. Nós vamos passar a chapinha dessa forma. O EVA ele fica bem maleável, bem molinhinha e fácil de modelar as bolhas. Coloca assim e pressiona dessa forma. Corta o excesso. E quando retira, olha só que legal. Vamos fazer isso com todos os outros pedaços. Agora, com as peças todas prontas, vamos montar a nossa pulseira. Vamos colocar tudo assim e passar a cola quente aqui ao redor. Todas as bolhas estão coladinhas. Agora, nós vamos fazer os acabamentos. A parte do glitter, nós vamos botar aqui em cima. Assim. E essa outra aqui, nós vamos colar aqui, ficando dessa forma. Só toda colada. Agora, vamos dar um acabamentozinho, colocando uma tirinha assim, bem fininha, do EVA, aqui nessa lateral. Pra cobrir aqui as camadas. Vamos colar dos dois lados. Pronto. Agora, vamos para o último passo, que é colocar o velcro nas pontinhas da nossa pulseira. Finalizamos a nossa pulseira. Vamos esperar que secar a cola aqui um pouquinho. Olha que legal. Agora, vamos testar. Vamos ver como nossas pulseiras ficaram. Gente, que ficou linda. Vamos testar. Vou chacoalhar. Muito divertido, não é, Laura? Sim. Olha só, gente, a minha. E passa lá na nossa playlist, que ela está com muitas ideias de fidget toys pra vocês fazerem ainda em casa. E esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.